Vamos aí, essa noção não para Eita, filhão E aí não para mais não, hein E aí, e aí, e aí Agora vai, né? Sessentão aí Delegado, delegado fofinho Olha a bocha, delegado E aí, e aí, e aí É uma coisa de louco mesmo Meu telefone tá muito legal não, hoje não É uma merda Mas vai que vai assim mesmo Aí, delegado Porra, ele põe no pau, hein Que que é isso, cara É muito balão Meu coração palpita Leva, 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 leva o balão, leva Obrigado aí para ninguém pisar Cara, só vai trabalhar aquelas guias ali, ó E aí Aê, aê, aê Para a guia, aê, gente Para a guia, para a guia Não arremi o balão, não Para a guia, não arremi o balão, não Para a guia, não arremi o balão, não Solta o balão Deixa ele, deixa ele Deixa ele, deixa ele Monta a bortinha, filho Mais um que vai puxar Né, tão brincando com o balão Aê Aê, 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 aê Vamos que vamos Se o Gonçalo não para, filho Peãozão da porra É, Pandal Deu não, né É isso aí, Pandal Só uma sala não para, Pandal Aê Mais um você perdeu Meu Deus do céu Se o Sentão dá sucesso Sucesso, sucesso Coração palpitar, palpitar É coisa maravilhosa mesmo, né Ai, meu Deus do céu Fico emocionado Deve ter mais de 80 metros de antena Nessa porra aí 83, 82, sei lá Ai, papai do céu Tá uma maravilha isso aqui As crianças estão brincando Olha Alá, delegado Delegado fofinho Como sempre Sempre bucha melhor que a sua Alá, aquilo que é fogo Delegado fofinho Aprende com quem sabe É ser sentão, filho É ser meto, não Olha que maravilha Escolacho Fazer o quê Vamos aí Os profissionais Caralho Carretelzão da porra, filho Vamos lá Vai dar tudo certo Como sempre Sucesso é foda O negócio é o seguinte Tem muita puxada pra abrir ainda Quer dizer, pra levantar O balão saiu da antena, filho Saiu da... Não tá centralizado, não Agora vamos puxar o balão Caraca, mano A bucha tá foda Delegado fofinho Aprende, delegado Isso que é uma bucha O resto não tem Tem nem o que falar Mas é isso aí Pandal, como sempre Inútil, não veio Ele não gosta de balão, né Aí, Felipe Tiroaba Aí Mais um, filho Não veio, né Não deu, né Trabalhando Alguém tem que trabalhar Essa vida Os vagabundos Tão aqui Ai, que maravilha É, filho Pessoal da guia lá, filho Tá lá, filho Olha lá O gordinho da turma lá Arrumou uma guia pra segurar, né Ele é foda, né Olha lá Olha lá Centralizou Agora vai, filho Agora vai, filho É, 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 é É um bolão, filho Que que é isso, filho É sucesso, né, filho É sucesso, né Sucesso, sucesso Ai, que maravilha Bota pra cantar Bota as cabas pra berrar Bebe, bebe Bota as cabas pra berrar Aí Caralho, maluco Que isso, filho Um dia você ria Que fazia um balão desse Um dia você ria Salta Me pega aí Eita Ferra Bota as cabas pra berrar Bebe, bebe Bota as cabas pra berrar Olha lá Que maravilha, filho E, 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 e Isso, que maravilha Canta bonito É um som pros meus ouvidos Ai, papai do céu Meu coração palpita Papita, palpita Meu coração palpita Ai, ai, ai Vamos que vamos Sem parar, sem parar Bota as cabas pra berrar Bota as cabas pra berrar Bê, bê, bê Caralho, tem que dar certo Essa porra, filho Essa porra tem que dar certo Tem que subir, filho De erro do céu Já chegou, já chegou na Acho que o chá já esticou Tá, tá levantando lá Não, trava a porra do balão Caralho Ai, cacete Essa porra tem que dar certo, filho Jesus amado, filho Por que que não faz um balãozinho menor, gente Um balãozinho de 10 metros É tão simples soltar um balãozinho de 10 metros Ai, meu Deus do céu Mas vai dar certo Vai dar certo Caralho, filho Meu Deus É só fazer um 10 metrinho Bota 15 de antena Ai, papai Jesus Ai, Jesus Alinhou, alinhou Caralho, filho Jesus amado Vai dar certo 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 Ai, meu Deus do céu Vai liberar o balão Liberar o balão Jesus Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Aguenta, balãozinho Aguenta Levanta essa porra Levanta, levanta Ai, meu Deus do céu Vai, 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 criança Vai, sucesso Mostra pra nós, bota a cama pra berrar, sucesso Caralho, sessentão, filho Fala o que, filho Meu Deus do céu, né Puta, eu não vou nem xingar, filho Não posso xingar, não Que que é isso, filho Pandal, pandal, seu inútil, olha o que tu perde Olha lá, filho, Jesus Que maravilha, filho, eu tô emocionado Não sei nem o que falar, filho Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo Bota as caras pra berrar Pé, 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 lá, porra, saiu, cara Caralho, filho Ah, e na casa do sessentão Foram os poucos que deram certo com bandeira E, 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 e Foram os poucos, filho Fábrica dos sonhos, soltou o deles Deu certo, o conjunto ficou no alto E agora sucesso E, 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 e Fala o que? Ó, o balão entrou nas nuvens O balão entrou nas nuvens Não sei a ração Show, filho Ai, papai Meu coração palpita Meu coração palpita São moçado não para Jesus, filho Ai É uma coisa maravilhosa Aí, Dinho Olha o tamanho do teu chifre Ai, papai Que coisa maravilhosa, filho Subiu, tá aí, né Ai, balão de sessenta mil centímetros Tá no alto Agora que vai pro mar Que ninguém pegue isso Não quero mais apurrinhação Nem resgate, não Ficando por aqui São Gonçalo não para Fui